Olá alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 13 de julho de 2020 e nós trabalharemos com a realização das lições 1, 2 e 3 das páginas 87 a 90, ok? Vamos lá então, ali na página 87 Qual das imagens abaixo representa um anúncio publicitário? Assiná-lo com um X Aqui eu retirei as minhas imagens porque eu não consegui tirar a resposta, tá bom? Então vocês vão analisar as imagens que vocês têm aí e vão marcar um X naquela que representa um anúncio publicitário Aqui no pontinho explique o que você observou para chegar a essa conclusão Então quais características de um anúncio publicitário essa imagem tem para que vocês tenham a escolhido como um anúncio publicitário, tá bom? Aqui na página 88 nós temos a tirinha do bocão com o menino maluquinho Os dois estão lanchando aqui, momento do lanche, né? O menino maluquinho olha para o bocão e fala Por que você não come logo essa maçã? Sabe aquelas leis de defesa do consumidor? O que tem? Não consigo achar a data de validade? Aqui nós temos um balão em branco Que resposta você acha que o menino maluquinho poderia dar a bocão no último quadrinho da tira? Escreva no balão em branco Então vocês vão colocar aqui uma resposta que vocês acham que o menino maluquinho deveria dar para o amigo, tá bom? Lembrando que dentro do balão eu não coloco travessão porque travessão... Porque o balão já simboliza a fala do personagem aqui, tá? Então não tem essa necessidade Transcreva o diálogo dos balões para as linhas abaixo Lembre-se de usar os sinais de pontuação necessários inclusive os que indicam as falas das personagens Aqui, como já não é uma tirinha, gente eu preciso do meu travessão, tá bom? Então já começou aqui a explicação da tirinha para a gente Bocão e o menino maluquinho fizeram uma pausa para o lanche Ao perceber a indecisão do amigo, o maluquinho perguntou Na outra linha, parágrafo... Olha aqui o espaço do parágrafo, tá bom? Olha, observem isso aqui Certinho? Então, vocês vão transcrever agora Página 89 Algumas propagandas, por várias razões, ficam guardadas na memória das pessoas Entreviste um de seus familiares Alguém mais velho do que você Para que ele fale um pouco a esse respeito Gente, a pessoa para ser entrevistada aqui Seria bem legal que fosse ou um irmão muito mais velho que vocês Que não regule de idade Ou os pais de vocês mesmo, tá? Porque ele vai trazer uma propaganda que talvez você não conheça Eu acho que seria mais interessante, tá? Então aqui vocês vão colocar o nome do entrevistado Se for o pai ou a mãe Não é para colocar papai ou mamãe, tá? Coloca o nome da mãe ou do pai Que propaganda de TV você tem guardada na memória? Que produto ela anunciava? Então os pais de vocês vão responder qual que é essa propaganda, certo? E vão dizer qual que é... qual que produto Por exemplo, antigamente tinha muita do Bombril Que tinha um... Um personagem bem engraçado Bombril, todo mundo... Mil e uma utilidades, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Então era bem legal Por que você acha que essa propaganda ficou na sua lembrança? Então a pessoa vai explicar porque ela acha que essa propaganda não saiu mais da cabeça dela Ela nunca se esqueceu dessa propaganda, né? Que tipo de propaganda mais lhe agrada atualmente? Por quê? Observem a diferença aqui Aqui vocês estão falando de uma propaganda que não sai da cabeça Uma propaganda mais antiga Aqui é uma propaganda mais atual, tá bom? Aqui no pontinho fala que vocês iriam socializar sobre as informações retiradas da entrevista, né? Mas como nós não estamos em sala, infelizmente nós não faremos esse trecho, tá bom? Página 90 A publicidade é um meio de nos convencer a adquirir um produto ou serviço Será que isso é bom? Complete o texto abaixo com as palavras dos parênteses Separando-as corretamente Uma parte fica no final da linha e a outra no início da linha de baixo Então aqui, gente, olha, quando vocês forem escrever A palavra deve ser separada Mesmo que ela caiba toda aqui Deixem somente uma parte dela aqui E separem pra ver Porque essa atividade é a separação dessas palavras, tá? Pra que vocês saibam fazer isso Número 2 Encontre 5 erros ortográficos no texto abaixo No quadro ao lado, registre a grafia correta dessas palavras Se necessário, use o dicionário Então aqui vocês vão olhar o que está errado E aqui vocês vão escrever corretamente, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da nossa aula de hoje É bem tranquilo, bem simples, né? Façam com calma Respeitando todas as regras ortográficas Letra maiúscula quando necessário Utilizar os sinais de pontuação Pra produzir o sentido desejado Dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje Obrigada Um beijo Tchau, tchau